Olá, eu sou Maria Clara Strambi e no Lodo eu interpreto a Epsila Jovem, que é uma figura a princípio misteriosa da memória, do inconsciente, do protagonista, o Manfredo. E a todo tempo parece que ela dá sinais de que algo precisa ser visto, algo precisa ser revisitado e curado dentro desse personagem e ele tem muita dificuldade de aceitar e de enxergar essa situação. Foi um prazer imenso gravar esse filme ao lado dos atores do Grupo Galpão e de uma equipe tão cuidadosa em meio a tempos tão turbulentos para o cinema nacional. Eu fico muito feliz e muito agradecida com a nossa estreia.